O que é a arte? É o momento de intensidade plena da vida em que o indivíduo está onde ele está. E, portanto, na exuberância da sua potência maior. E é uma prática muito difícil, dado como as coisas funcionam hoje. Você sempre tem que estar produzindo, você tem sempre que estar pensando no próximo dia, você tem sempre que estar, sei lá, você não pode dar mole, entendeu? Não pode ficar um momento curtindo você mesmo, por exemplo. Hoje em dia, assim, eu estou falando... Entendi, entendi, você tem toda a razão. Então, assim, hoje em dia talvez seja um dos momentos da humanidade o que é o mais difícil da gente fazer esse tipo de coisa, a gente está presente. E a coisa ficou tosca. A gente está conversando. A coisa ficou tosca. A gente está num bar, aqui, tu começa a falar e eu vou para cá. Já era. Isso, já era. Já era. E ficou tosco. Ficou tosco. Ficou tosco porque antes ainda era, digamos, mais... Mais abstrata a coisa. Agora? O cara é... Quantos seguidores você ganhou de ontem para hoje? Só o fato de eu ter essa informação já seria preocupante. Eu não tenho a menor ideia, talvez tenha perdido todos. Não, porque você sabe quantos seguidores tem a mulher lá do BBB? Não. 800 milhões, não. 800 milhões. Pô, como é que tu não sabe disso, cara? Está me vendo embaixo de uma pedra? É, mesmo. É. Aí, aí, né? Você... Aí que você vê que a chance de você se tornar escravo é muito grande. Porque na hora que você é avaliado pela quantificação, e a quantificação cobra de você um certo tipo de discurso digerível pelo grande número, e o seu discurso não é digerível pelo grande número, você sabe que você tem um teto que você não vai passar. A menos que você chegue aqui e diga, três lições para ser feliz. Entendeu? Mas você tem um bom custo para vender, que é o dragão recém-colhido, né? Esse é batata. Você toma uma gota disso antes de dormir, a felicidade é garantida, né? Então, você começa a vender fórmula. Por quê? Porque aí vai, aí sobe. Mas aí, aí o cara fala, ô, cara aí, malandro. É, eu já tomei a... Dragão recém-colhido, e não fiquei feliz. Esse teu dragão é fake, né? Precisa pegar dragão, dragão. Outra coisa, foi você que colheu isso. Então não serve? É você que tem que colher. Ó, peraí. Então, quer dizer, na hora que você começa a botar verdade, pudores, sabe? A vida não tem fórmulas prontas. Se houvesse uma fórmula pronta para a felicidade, todos seríamos felizes e viveríamos da mesma maneira. Não haveria diversidade, não haveria heterogeneidade, não haveria estilo, não haveria criatividade, não haveria divergência, não haveria porra nenhuma. Viveríamos todos do mesmo jeito, porque funciona. Ora, isso não acontecerá nunca. E por isso, se existe alguma chance de ter alguma graça, é justamente porque não tem fórmula. Mas as pessoas buscam essa fórmula e vivem como se houvesse. É, ué, então, mas eu continuarei gritando e dizendo que se uma fórmula existencial fez alguém feliz em Massachusetts, e esse alguém pegou esse case, ele tirou o particular do case e criou uma regra geral de felicidade, o que funciona em Massachusetts não funciona necessariamente em São Miguel. E por quê? Por que não? Por quê? Porque é assim. Porque, né, quer dizer, eu te digo, haverá quem goste de banho em cachoeira gelada. Haverá quem, em lugares muito frios, entre no gelo e diga que isso... Sempre há um discurso, eu te digo, que solta não sei o quê, que está não sei lá, que faz não sei o quê, e o cara acha isso incrível. Porra, eu aplaudo de pé, mas não me ponha para... A água é 25 graus no banho, você está perdendo a oportunidade de descarregar uma carga de endorfina com não sei o que,ína, e mais cajuína, e mais não sei o quê, que... Então, estou perdendo, né? Então, você fica contigo e eu fico comigo. Não quero, né? Ah, o que é legal mesmo é pescar. Porra, eu tenho imensa admiração por quem fica horas na expectativa de... Mas não me tente, comecei. Então, entenda, o mesmo respeito que eu tenho por todas as iniciativas felizes de vida dos outros, eu gostaria que tivessem pela minha... E o que é que te faz curtir? Fazer o inédito, é começar a falar e melhorar a ideia, caprichar na ideia, bulilar a ideia, tornar a ideia cada vez mais clara. Isso me dá um tesão incrível. Eu não gosto de água gelada, mas eu gosto de produzir discursos para falar isso. Olha, eu respeito que você não goste, porque como eu não gosto de giló ou de rabanete com tofu, eu também não gosto de tanta coisa que faz a vida das pessoas, eu também imagino... Porque essa é a verdadeira diversidade, é o respeito pela vida feliz do outro, que não é equivalente ao seu. Você já percebeu como as pessoas não querem só viver a felicidade? Elas querem impor a sua vida como regra, fazer da sua alegria a alegria do mundo. Se isso me fez alegre, eu encontrei aqui uma fórmula abstrata de alegria aplicável a qualquer um. Já percebeu isso? Cara, já percebi sim e tem pra caralho, inclusive. É o que mais tem, eu acho. É o que mais tem, né? O cara chega e fala, foi em tal lugar? Você comeu o polpetone? Não. Pô, você foi em tal lugar e não comeu o polpetone? É, não comi. Então... É como se você não tivesse ido. Não, eu tivesse ido. É mesmo, é. Então, próxima vez você vai... É gozado como... Mas isso não é tu falando pro cara ali, Machado de Assis? Não. Não. Por uma questão muito simples. Eu dou a ele toda a prerrogativa de não curtir. Por quê? Porque a vida do espírito, ela é amplíssima. Ela é amplérrima. E eu tô falando Machado de Assis porque a título de exemplo, exclusivamente de exemplo. Tá certo? Mas haverá quem não goste de Machado de Assis num primeiro momento e num segundo momento e num terceiro momento, mas que curta demais Carlos Drummond de Andrade, Ligia Fagundes Teles, ou que curta contemporâneos, ou que curta literatura completamente alternativa, ou que curta... Nossa, do caralho, espetacular. É, você não tá falando que você não gosta de banho. Você tá falando que você não gosta de banho gelado. Eu... Não, eu não gosto de banho mesmo. Agora, gelado eu não tomo de jeito nenhum. Entendi. É. Não, eu não gosto de banho. Não, eu não gosto de banho. Agora, gelado eu não gosto de banho. Obrigado.